Vamos equipe, isso aí galera, de volta aqui as análises, depois de um tempão, bom estar com vocês. Tá aí a Lele, foi uma coincidência, ela entrou em contato comigo aqui na hora que eu tava agitando aqui os vídeos. Primeira esquerdinha aí do Fábio. Se estendeu demais, né, já ficou bem claro aqui qual foi o erro que aconteceu aqui, ó. Era pra continuar agachado e deixar pra estender uma perna de cada vez. Podia até flexionar da frente, enquanto a de trás faz a extensão. Tá bom? Bastante atenção aí que essa técnica errada aí machuca. Ó, tem eu surfando ali, tô até com saudade aqui, o surf tá devagar. Tô trabalhando bastante, né, dando aquele gás inicial. É uma nova que já entrou, já funcionou bem melhor, depois uma rasgada bem definida. Bacana esse começo aí da onda do Fábio. Acabou num lugar legal. A batida foi um pouco pra frente, uma batida floater. Subiu um pouquinho demais os braços ali, mas já encaixou numa outra linha bem certinha. Olhou pra onde ia, fez um movimento bem bacana. Ficou bem interessante esse retorno. Esse cutback aí saiu, foi bacana. No finalzinho deu uma esticadinha na perna de trás ali, uma estendida. Já partiu direto pra definir a manobra. Isso aí. Saiu o aluno Klaus, que tá um tempo sem ir, né. Tava indo direto com o Variane. Acabou indo pro lugar errado ali, a onda era direita, ele foi pra esquerda. Variane aí definindo bem as manobras. Vou até deixar um aumento aqui da onda dele aqui, que eu gostei. Da forma que ele definiu a manobra, invertendo o corpo antes da parte de cima do corpo, antes da parte de baixo. Empurrou a rabeta ali, definindo bem. E olha que é uma prancha assim que... Que os padrões dele assim, é um toco. Mas quem sabe, sabe. Mais uma ondinha aí do Variane. Conseguiu ali uma manobra rápida, né. Tava no meio da parede. Pouca velocidade. Fez um esforço ali com o corpo, encaixou. Conseguiu jogar a prancha com uma boa projeção. Fez uma batida ali antes da onda fechar. Olha a Lu lá. Muito bacana. Boa esquerda da Lu. Acabou que ela fechou. Aquele bracinho de trás ali ficou um pouquinho pro alto. Precisa ser verificado isso aí. Insistência ali no mesmo assunto. Não tem jeito. A gente precisa tocar nos assuntos com frequência pra ir consertando, limpando. Aqui o Fabio se antecipou um pouquinho, né. Tava com pouca velocidade. Era pra ter dado mais um gásinho na velocidade pra depois pensar em manobrar. Manobrou com pouca velocidade. A prancha afundou, parou. Aí não teve como dar continuidade ao movimento. Tá aí o robalhinho. Era o dia do meu engraçado, tô lembrando aqui, né. Dia 21. Aqui eu fiz um erro parecido com aquele do Fabio, ó. Deu uma manobrinha. Ali eu usei o leap. Um pouco fora de tempo, assim, a prancha escapando. Não dá pra ver aqui, mas com certeza eu estendi demais as duas pernas. E perdi o contato com a prancha. Mais uma da Lu, de novo, precisando desse giro pra trás pra se equilibrar. E depois conseguir ir pra frente. Né, acabou parando ali, ó. Nesse momento aqui, o movimento corporal já tá legal. Porque o braço direito já veio pra frente do peito. Ela tá olhando pra onde ela quer ir. Já encaixou legal. O problema é que nesse começo do surf, aqui no drop, tá com frequência, perdendo esse tempo pra se ajeitar, ó. Desequilibrou pra depois arrumar. Esse tempo perdido, às vezes, é a diferença entre conseguir dar uma manobra ali na frente ou não. Delayed backside. Nesse dia eu já tava recuperando bem legal o seu backside. Aí a Tuani, né, fazendo o seu treinamento de longboard. O Klaus pegou essa onda bem a tempo, bem interessante, né. Aqui podemos falar um pouquinho que o bico tá aqui. O pé dele tá muito próximo do bico, né. Então, isso dificulta muito movimentar a prancha. É bom em termos de projeção. Mas é aquela base, praticamente como a base C. Então, a base muito adiantada. Boa onda do Fabio. Bom momento, ó. Hum, acabou perdendo a linha da onda. A onda era boa. Deu pra ver que faltou a cavada. Passou do ponto da cavada nesse momento aqui, ó. Acelerou demais. Aí perdeu o tempo da onda. Acabou subindo e ficando pra trás. Enquanto isso, Variane surfava à direita. Tentando encontrar os pontos pra fazer as manovas. Mais uma do Klaus. Esse dia ele tava se soltando bastante. Conseguindo entrar nas ondas com mais facilidade. Esse dia tava bem bonitinho. O mar, né? Tava bem legal. Foi ali perto do secreto. Bom momento da Lua. Ganhando a parede da onda aqui. Faltou subir um pouco mais pra poder ganhar espaço. Mas conseguiu conquistar ali o espaço. Faltou a técnica da batida pra chegar ali naquele momento que é onde espreme. E levantar a prancha oferecendo o fundo pro leap. Mas foi um bom momento de ganhada da parede. Mais uma do Fabio. Fabio pegando várias ondas. Foi interessante esse momento aqui. Logo no drop a perna ficou um pouco afastada. Foi um pouco estranho. Talvez não tivesse bem alongado. Depois ele já encaixa aqui o corpo em um posicionamento bem legal pro surfista. Tô entrando de borda ali na entrada na onda. Nesse momento aqui, essa é aquela técnica de jogar o braço da frente antes. Pra fazer a técnica da batida de backside. Partindo o movimento de cima. Na parte de cima do corpo. Essa parte aqui gira antes. E a prancha acompanha esse movimento. Acho que aproveitou ali na frente foi a Lelê. Vamos ver aqui o aproveitamento da Lelê. Já com posicionamento de braços melhor do que de costume. Muitos treinos aí eu chamei a atenção. Ela vinha botando muito braço assim pra trás. Aqui o braço já tá posicionado pra frente. Uma boa colocação. Uma rasgada bem definida. Bacana. A única crítica aqui que eu posso ser exigente com a Lelê. É no sentido de definir essa linha aqui mais como uma linha U. Evitar fazer a linha muito esticadinha assim. Como parece que foi o que aconteceu nessa manobra. A única crítica aí é essa. Mas eu gostei. A prancha entrou com força. Conseguiu ali fazer o retorno completo da prancha. Bacana. Bom momento aí da Lelê. A Lulu agora já faltou aquela visão. Na hora da remada ela tinha pego várias esquerdas. Na hora da remada você percebe. Ela não olha pra nenhum dos lugares. Ela tá olhando muito pra base da onda. É o que a gente chama de eyes up. Aqui no exterior. E aqui também a entrada do pé ainda muito ali próximo da borda. Muito paralela. Faltou a visão. A onda era uma direita. Tá certo? Vamos seguir. E tome bronca. Vem bronca pela frente aí. Acabou perdendo a oportunidade ali de pegar uma direita abrindo. Mas aí o coach. Há quanto tempo eu não uso um long john. Rasgadinha meio forçada ali. Fiz uma conexão ali. Uma técnica dos anos 30 talvez. Alguma coisa assim. Ficou engraçado aí. Tentou conectar na marra. Pisando no bico. Não foi possível. A rasgadinha saiu muito fora do tempo da onda. Muito lá na frente. Forçou demais. Fiquei preso. Totalmente agarrado após a manobra. Isso aí. Vivendo e aprendendo. Vamos treinando. As belas paisagens do recreio. Mais um momento legal. O Fabio tem bastante noção desse posicionamento de backside. Agora aqui está cavando muito em pé. O braço muito alto. Passou da linha da cabeça. Isso aí prende demais a borda interna. A gente fala bastante sobre isso. Nos treinamentos. Me perdi aqui um pouquinho. Acho que é essa onda. Deixa eu dar uma conferida. É isso aí. Armou bem. Mas na hora de executar a cavada. Ele executou com as pernas estendidas. O braço muito alto. A borda interna entrou demais. O que prejudicou. O sucesso aí da manobra. A manobra tinha um momento realmente expressivo. Pode dar uma boa batida. Podia estar mais agachado. Esse braço de trás. Que é o braço esquerdo. Poderia estar mais nessa linha do peito. E não lá em cima. Como está se apresentando aqui. Mas é isso aí. Vamos embora. A próxima vai ter que lembrar disso. Esse dia estava bem solto. Está pegando bastante onda. Continua minha crítica aqui. Excessivamente abaixada. Bumbum muito perto da prancha. Para depois encontrar um posicionamento um pouco melhor. Lembrando que o braço mais uma vez. Ficando demais para trás. Nesse momento aqui. Onde ele já podia estar equilibrado com o resto do corpo. Deu uma batida passando ali. Bacana. Mais uma rasgada. Que depois ela tentou transformar no cutback. Parece que no meio do caminho ela percebeu aqui. Deu uma manobra passando. Uma batidinha bem suave ali. Passando. Boa velocidade. Cavou bem. Eu acho que esse braço de trás ainda está atrapalhando bastante. Ele fica muito tempo para trás. E fica claro que quando ele passa para frente. É como nesse momento aqui. É a hora que você consegue fazer os melhores movimentos. Então insisti nesse trabalho de posicionamento do braço de trás. A gente tem que fazer os melhores movimentos. A gente tem que fazer o que você recebeu com aquilo. Bem compacto na prancha. Sempre definindo bem as manobras. Mesmo surfando com uma prancha à toco. Aqui é aquela que eu achei que era meu aniversário. Eu falei para o Fabio. Vai liberar essa para mim. Brincadeira Fabio. Era tua mesmo. Só que se emocionou tanto com a presença ali. Do coach Que você esqueceu de descer pra cavar Vamos fazer essa linha A onda do Brasil não vai ser aquela onda Que vai correr excessivamente Ela vai até morrer Ela é curta Então vamos buscar logo aqui essa virada Manobrar justamente ali Manda um get out Manda um sai fora ali E vai com tudo Falou? E mesmo não acontecendo Acabou abrindo demais A curva até a onda ficar realmente fraca Mais uma ondinha do Klaus Bariando ali Pegando várias ondinhas Definindo bem as manobras Me vir já narrando ali Legal, esse aqui é o bacana do trabalho Seu Ficou o Thierry Arrobalhinho lá atrás olhando Aqui quem tá filmando Tá narrando Ó, viu? Reclamando que você tá deixando um pouquinho o braço de trás Nessa nem foi tanto Mas ainda tá com o braço esquerdo um pouco alto demais Deu mais um snap ali Invertendo Acho que pra qualidade da onda Foram boas manobras A onda era ruim A onda era ruim Então assim Não dá pra exigir tanto O Klaus ali acabou não entrando na onda O Thiago O Thiago apareceu no meio do treino O Thiago que evoluiu bastante Tá testando várias pranchas Olha o Merck de boa qualidade Bem legal esse investimento que tá sendo feito Ó, essa aí eu já entrei mais na linha, né? Naquela outra eu tinha surfado muito fora do tempo da onda Essa aqui Eu já consegui uma movimentação mais dentro do crítico Subi bem retinho Foi um bom momento Uma finalização poderia ter sido melhor, né? Eu perdi um pouco o braço da frente Olha, ele girou pra trás um pouquinho Eu tava um pouco atrasado Então foi uma rasgada de backside Deixei a espuma me empurrar Cavei curto Pra dar tempo de bater Consegui oferecer o fundo da prancha pro leap Difícil é isso Aí em geral a gente chega ali com a borda Então isso dificulta a manobra E a batida saiu legal Veio de última hora aqui Pegaram uma onda do fado Deu um bom snap Esse snap ele ficou sem foco ali Mas já deu pra gente ver que houve Uma movimentação legal do corpo Foi bom o snap Um pouco longe Um pouco longe do crítico, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem a parede aqui atrás E a manobra foi feita lá na frente Então essa mesma manobra sendo feita aqui Provavelmente vai ser bem mais expressiva Então é isso que a gente tem que fazer Encurtar os acontecimentos Fazer as coisas acontecerem de forma mais curta Mais uma do Fabio De novo teve dificuldade aqui no backside Ficou claro aqui a borda Entrou O posicionamento parecia bom Já tá olhando pro ponto futuro Como quem quer inverter Mas de alguma maneira Ficou de fundo a manobra Não conseguiu o apoio A troca Aqui você tá usando a borda interna Tá bem claro isso A borda interna tá na água aqui A borda externa tá fora d'água Mas quando você precisa fazer a inversão Acabou não conseguindo Olhou, fez tudo teoricamente correto Mas por outro lado O movimento dos pés e da prancha Não aconteceu como esperado A curva não saiu Aí Mr. Luizinho Caramba Três quicadas quadro ao pai Luizinho Ficou em pé Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum E pum Parece que é onda de aquecimento Minha manhã Tá acendendo a prancha Botando o pé ali Porque não tem necessidade De bater tantas vezes Né, Luizinho Fica crítica aí Construtiva Mas de novo aconteceu a mesma coisa Tá com esse padrão De braço esquerdo muito alto Pode ensaiar de frente pro espelho Que vai te fazer bem Toda vez que agachar Pra fazer o curso Fazê-las com o braço esquerdo Na altura do peito Falou? Atenção O Klaus pegou mais uma Esse dia tava bem legal Marca bastante onda Muita gente pegando onda Uma atrás da outra Já tentando botar pra dentro Do tubinho Aí eu vim pro outro lado Bateria dos coaches Ó uma encurtadinha ali Pra não perder a chance De manobrar logo É aquela coisa de fabricar Vamos fabricar o score A onda não é muito perfeita Ela é rápida Ela é curta Então logo que você deixa a espuma Já é hora de começar a curva Tenta verticalizar um pouco Pelo menos Empurra o pé de trás Já olha pro ponto futuro Perdi um pouquinho ali de velocidade A precha prendeu um pouquinho na água Subi um pouco atrasado Mas é isso Fabricou a segunda manobra E aí o Bibi ó Mandando seu estilo Que isso cara Vamos repetir isso aqui Análise de vídeo Vamos fazer análise Do movimento do Bibi É Bibi, tem uma figura mesmo Cara, isso é o que Capoeira Jiu Jitsu É, fuleiragem cearense Isso é Caldemir Lima Galera Sempre de bom voo Né O Bibi é um cara parceiro Ó, melhorou a movimentação Bacana, bacana Essa onda mostra uma fluidez Bem legal Gostei desse movimento Aí do Fábio De novo errou aqui Naquele braço alto Que atrapalha Mas não foi o suficiente Pra prender totalmente a borda Conseguiu se reequilibrar Trocou de borda Empurrou o pé de trás Olhou pro ponto futuro Fez uma rasgada legal Colou na espuma de novo Se apoiou novamente Melhorou a curva Pra segunda manobra Foi na altura do rosto Mas pelo menos não foi acima E fez a manobra De finalização Usando o leap Como apoio Né O que eu posso sugerir Logo de cara Assim É que esse braço direito Ele tem que ser mais líder Desse movimento Na direção Da base da onda Flexionando Esse braço E trazendo Fazendo Essa rotação Nesse sentido Aqui Dessa Upper part Nessa parte de cima Do corpo Tá legal galera Isso aí Fábio Maneiro andinha Botou bastante fluidez Não ficou agarrado Não teve esse tipo De dificuldade Vai luzinho Snap ali Voltando bem no crítico Na espuma Acho que ainda Estava em teste Com essa prancha Né Forçando um pouquinho As amassadas Isso aí galera Vou encerrar a parte 1 Aqui E dar sequência Na parte 2 Aqui Falou um abraço A todos E assistam A próxima sequência E assistam